Olá pessoal VTU Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e esse vídeo aí pessoal é vai ser assim ó um vídeo entre aspas né de encerramento aí dessa fase de apresentação da caixa tá CJ10 VTU Vintage e Road Design Projeto CJ10 informações pessoal vou fazer alguns comentários e dar algumas informações primeiro a CJ10 ainda tá num período de testes e avaliação tanto é que eu já comentei em vídeos anteriores que vai vai ir para casa de dois camaradas que vão brincar com elas lá vão passar um período com elas e vão poder avaliar bem o móvel tá levando em consideração como eu disse que são alto-falantes e recondicionados e não tem um rigor tá na questão aí de 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 projeto devido aí a a a falta de informações técnicas e parâmetros TS do alto-falante mas eles também vão dar uma avaliada que eu acho acho que ficou acho que dá para se dizer assim um razoável ok a bom projetos a seguir pessoal a nossa essa parceria tá pensando agora em fazer uma caixa menor do que essa e uma caixa maior do que essa tá então a gente tá vai estar estudando aí já há algum tempo e alto-falantes aí do mercado e para realizar esses projetos tá aí sim pessoal vão ser projetos e com alto-falantes originais de mercado tá aproveitando também essa caixa aqui pessoal até num num futuro que eu não sei dizer agora quanto tempo porque tem coisas ainda que 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 são novidades para nós tá mas enfim a gente até imagina e quando foi projetado a caixa eu já pensei em algo mais ou menos assim na aquisição de de alto-falantes originais do mercado para enfim deixar em condições como essa essa bela e robusta caixa merece um projeto bacana de alto-falantes tá então isso também é uma coisa que a gente está pensando mas lá pra frente tá então só voltando tem um cronograma aí uma caixa menor e uma caixa maior tá estamos estudando aí os alto-falantes do mercado bom pessoal eu também quero falar a respeito dos dos serviços da nossa parceria tá então se tem alguns aqui restauração restauração de caixas e aí o pessoal se tiver interesse entre em contato a gente faz uma avaliação e faz um orçamento a cópias clones de repente cidadão tem lá uma caixa ela não tá tão legal ou ele quer não quer mudar o aspecto dela mas quer manter a o volume original ou seja o desempenho da caixa original a gente pode fazer aí cópia ou clone como quiser tá da caixa com outros acabamentos inclusive esse acabamento aqui tá isso aí pessoal é é tranquilo os projetos bom pessoal quem quiser realizar projeto e a a tem duas situações ela a pessoa pode vir com o projeto pronto a gente passa um orçamento ou seja para para executar montar testar deixar tudo bonitinho ou então se ela quer desenvolver um projeto se ela não tem ideia também a gente pode conversar e tal passa um orçamento e pode se desenvolver junto a caixa também sem problema nenhum até porque essa modalidade já é modalidade que eu usei durante a minha vida inteira aí né das pessoas que me contrataram para desenvolver projeto aí de caixa sub enfim tá então isso aí agora contando então com com essa parceria e podendo escolher aí o acabamento né inclusive com madeira maciça tá pessoal acessórios o que 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 já se pensou já tem algumas ideias tem algumas coisinhas aí que já estão mais ou menos que já estão mais ou menos alinhadas vou dar um exemplo para vocês a pessoa quer fazer um hack de som personalizado ou quer fazer um hack que integre aos móveis da sala enfim o que é fazer o kit como eu já fiz aqui já há bastante tempo aí onde o cliente veio e fez um hack novo e com cópias de caixa integrando o acabamento aos móveis da sala também dá para fazer então o hack a pessoal caixa para vinil de repente alguém tem uma ideia e quer fazer sei lá para cd para fitas fitas cassete a ou de repente algum outro tipo de acessórios que a pessoa tem em mente e queira fazer sem problema nenhum a gente pode fazer um contato trocar uma ideia e aí é claro né pessoal também a gente tem que ver se no momento agora a gente tem condições não vou dizer assim ó qualquer projeto mas eu acho que vale a pena no mínimo a gente conversar conversar tá enfim já se teve algumas ideias aí e mais para frente a gente vai começar a colocar essas ideias em desenvolvimento pessoal lá no canal eu vi que um dos itens que que agradou bastante foi a base da caixa ou pedestal enfim vieram sugestões pessoal se a gente fosse colocar em prática todas as ideias que ocorreram na cabeça antes de realizar esse projeto eu acho que a gente ainda estava fazendo que de tanta ideia que apareceu mas inclusive até algumas ideias o pessoal mesmo comentou ali tá um exemplo a de fazer uma base com roda roda com trava pessoal é só é factível o leandro também teve uma ideia de fazer um uma base com uma uma regulagem de inclinação atrás até daria pra fazer a gente até pensou em fazer nessa base aqui mas é aquela coisa pessoal a gente já viu um bom tempo já desenvolvendo pensando e investindo é pessoal tem que levar em conta assim ó as máquinas aí que o que o leandro adquiriu aqui é só o adesivo usado para para fazer a colagem da parte maciça no mdf é um adesivo bastante caro os parafusos que foram usados na junção além do adesivo na parte de mdf que são parafusos que não enferrugem também não são baratos enfim próprio acabamento o todo e se a gente for levar em consideração aí em termos de valor todo o tempo que se levou faz uma reunião faz um brainstorm pensa assim não vou fazer assim a mas agora tá mas então vou fazer desse jeito e tal para chegar aqui tá então tem tem tudo isso aí tá pra pra ser levado em consideração então por isso que a gente montou os targets né olha vai ser uma caixa completa ou seja uma caixa três vias com um belo acabamento uma base bacana e tampa a tampa com uma tela também bacana resistente durável como eu já expliquei em vídeo anterior tá então a gente montou esse target é assim que vai sair mas mais uma vez a gente poderia ter implantado outras ideias aí que ocorreram tá então isso também é uma mais cedo ou mais tarde também vai começar a aparecer como como acessório e claro é pessoal a maneira o tamanho o acabamento é o cliente que escolhe ok a aqui no caso a pessoal não não posso esquecer até para deixar bem bem claro assim ó pessoal a questão da maneira maciça aqui o beneficiamento ele ele foi tratado digamos assim ó 100 por cento pelo leandro tá e essa foi 100 por cento mesmo só para vocês terem uma ideia tá ele ele aproveitou que ele tinha lá no terreno dele uma árvore e que infelizmente para alguma situação ali ela estava atrapalhando então ele cortou esse cinnamom e fez todo o beneficiamento da madeira só para vocês terem uma ideia tá então realmente todo o processo dessa questão da madeira maciça foi 100% é realizado pelo pelo leandro pelo um dos design tá só para vocês terem uma ideia isso é importante aí que fique bem claro tá tá pra é porque hoje até devido à dificuldade é fica difícil algumas situações aí de adquirir alguns materiais no mercado tá inclusive essa situação aí de de madeira de madeira então só para vocês terem uma ideia isso aí foi foi desenvolvido aí 100 por cento pelo house design tá só para deixar bem claro isso aí tá bom pessoal então esse vídeo aqui e mais uma vez é para gente entre aspas né dar uma finalizada nesse processo nessa série de vídeos aí de apresentação da CJ10 que é um produto aí de de lançamento também da parceria né VT Audio Vintage e Rolls Design tá quem tiver interesse pode entrar em contato ali através do canal pode mandar um um e-mail também as pessoas têm contactado comigo através ali do do tem achado através do Facebook mídias sociais tranquilo estabelecendo esse contato a gente conversa e e alinha daí a situação como como funciona a essa essa prestação de serviços e projeto da da parceria ok bom pessoal agradeço mais uma vez a todos que participaram as sugestões os comentários mais uma vez muito obrigado mais para frente tem algumas coisas aqui que de repente eu ainda vou fazer alguns vídeos mais curtos fazendo talvez em mais alguns comentários e alguns detalhes tá mas isso mais para frente ok pessoal não esquecendo ok gás solução em gás natural e GLP a pessoal desde o projeto manutenção é testes na rede a solução em gás natural e GLP Ok Gás Pessoal nossas causas CVV centro de valorização da vida muito oito oito ligação gratuita tá pessoal tá pessoal centro de valorização da vida muito importante se possível seja um voluntário nossa causa animal adote seja consciente que a gente faça parte dessa corrente faça parte dessa corrente faça parte dessa corrente pessoal ativa o sininho para receber as novidades dê o seu like pense em prestigiar o canal com a sua inscrição pela chave pix valtertix.com qualquer valor pessoal dá uma força aqui para o canal tem o valeu demais lá nos vídeos certo qualquer valor ali tem alguns valores já determinados ali pessoal outra maneira de ajudar o canal é compartilhando os vídeos tá lembrando também VT Audio Vintage nas redes sociais Instagram Facebook também no Tik Tok estou postando alguns vídeos ali algumas situações certo mais um mais um meio aí que o de comunicação que o VT Audio Vintage está fazendo postagens lá ok pessoal grato por todas as participações e até o próximo vídeo 쪽 tchau 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 tchau